Eu sou cigão, eu sou gaxeiro, viajante, adorador Da vida errante, eu nunca paro no lugar A minha casa vai do norte até o leste Cruza todo o centro-oeste, só termina lá no sul Eu sou paulista, cariota, sou meu peito, maiano Da vida errante, eu nunca paro na aventura Nunca passei, eu tenho uma filha, eu já amorei Com a minha tia, mas o que eu peço Eu tenho uma filha, eu tenho uma filha Eu sou a filha, eu faço a filha, eu faço a filha O que eu amo a filha, eu tenho um monte de meru Eu vou meделi the gas, cabelo, eu tenho uma filha Eu não tenho uma filha Long vocês, eu tenho uma filha Pra aquecer o meu motor A minha porta A minha porta igual em vista A minha porta igual em vista A minha porta igual em dia Chegou agora o meu cacheiro viajante Adorador da vida em noite Procurar outro lugar Vira Brasília, Curitiba, Fortaleza Não importa onde esteja Devagar eu chego lá Vira Brasília, Curitiba, Fortaleza Não importa onde esteja Devagar eu chego lá Vira Brasília, Curitiba, Fortaleza Não importa onde esteja Devagar eu chego lá Vira Brasília, Curitiba, Fortaleza 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 Vira Brasileira, promete uma fortaleza Não importa onde esteja Devagar eu chego lá 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 Chego lá